Fala gurizada custom, quem vos fala é o Guto do canal Lampião de Harley, venho aqui diretamente de Maringá na inauguração nesse café da manhã dessa revendedora Royal Enfield que se instalou aqui em Maringá a galera veio forte aí do motociclismo, dá uma voltinha lá dentro olha que coisa mais linda você vai até o largo de entrada para aqui da van, passa para o barco do campeão, volta olha aí gurizada e aí meu irmão, beleza, bom, bom olha, vou analisar hein, dá para comprar uma para ir na padaria que gracinha cara, olha essa pegada vintage, parece aquelas motos da guerra você assiste aqueles filmes lá do Coração de Ferro E aí olha aí e aí olha aí Olha essa azulzinha com preto, parece a minha Daina, as cores. Olha essa cor. 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 Olha a Daina ali, olha. Olha a Daina ali. não precisa necessariamente mais ir para Londrina para adquirir a sua Royal Infield pode vir aqui em Maringá mesmo que aqui tem também é uma cadeira vacuna e aí não pode sentar sentar em Maringá é o nosso carro cheque de rendimento já que hoje essa é a de parte permitida férias na semana vai precisar fazer o sábado e aí e aí a e aí Obrigado. Essa daqui é muito bonita, gurizada. Essa cor é sensacional. É isso aí, gurizada. Fiz o vídeo aí para vocês conhecerem um pouco dessa revendedora Royal Enfield aqui no Maringá. Gravei do próprio celular. Espero que o vídeo tenha ficado bom e o áudio também. A GoPro tem um cancelamento de ruído melhor, mas espero que vocês gostem. Quem estiver assistindo o vídeo aí, compartilha com os amigos. Dê um like no vídeo, joinha. Se inscreva no canal. E é isso aí, gurizada. Forte abraço. Seus Lampião de Harley. Dá para pendurar uma moto aqui. Até mais, gurizada.